O município de Pacajus foi certificado pela Secretaria de Cultura do Estado para o fortalecimento da cultura, momento importante que mostra o andamento da cultura de Pacajus, essa nova visão da cultura de Pacajus e eu vou conversar com o nosso secretário executivo de Cultura e Turismo Jackson Vieira sobre isso. Jackson, esse certificado, explica melhor para a gente entender o que é isso, como foi. Esse certificado é um diagnóstico que o Estado está fazendo com todos os municípios aqui do Estado do Ceará, onde a gente passa informações de como está a cultura no nosso município e hoje a gente foi certificado pelo governo do Estado do Ceará, pela Secretaria de Cultura do Estado, com as informações básicas da cultura, sobre o sistema de cultura, sobre a questão do Conselho Municipal, se está ativo ou não ativo, nosso Conselho está ativo hoje, as nossas reuniões acontecem anualmente e várias outras informações que a gente vai passando para o Estado sobre a questão de como está a cultura. Quando o município recebe esse certificado é porque está tudo ok e já pode dar continuidade às atividades aqui no nosso município. Esse certificado vai trazer mais benefícios, por exemplo, mais investimento cultural, porque fala do fortalecimento da cultura, né? É isso, o Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará está cada vez mais fazendo diagnósticos de como estão os municípios, isso é muito importante, a gente saber de como estão os municípios, o que os municípios precisam, como está conduzindo a cultura de cada cidade. E hoje, com esse diagnóstico, o Estado consegue ver investimentos pontuais para cada município, para que a gente está dentro dessa grade de visão, para que a gente possa fortalecer mais ainda a cultura do nosso município. Secretário, nós temos aqui o teatro, que é muito forte também, temos alguns esportes, arte marcial, a gente teve um representante de luta que ganhou um título importante. Quais são os mais setores que vocês trabalham e como esses artistas podem chegar até você para poder receber algum incentivo? Hoje a gente está trabalhando com 10 segmentos culturais, né? São 10 categorias e dentre outras categorias que não estão dentro do Conselho, mas, assim, alguns mais fortes é a cultura popular, o São João, a galera que faz aí cavalgada, temos também a galera do teatro, a galera da moda, a galera das artes visuais, do audiovisual, são vários segmentos, artesanato, a gente tem vários segmentos que vem sendo trabalhado, que vem sendo incentivado, valorizado, acompanhado para que a gente possa fazer políticas culturais aqui no nosso município. Muito importante. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse certificado? O certificado, ele vem para potencializar mais ainda e reconhecer que a cultura de Ipacaju está cada vez mais avançando, trabalhando para que a gente possa alcançar grandes frutos aí nos próximos anos.